Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus cheguei e vou fazer um convite a vocês para falar de mais um perfume, bora lá! Eu sou Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Siga Esse Cheiro eu espero que você siga sim, porque é muito gostoso seguir esse cheiro e já tem bastante gente seguindo eu estou muito grata a Deus em primeiro lugar e a você que tem nos proporcionado isso compartilhando, comentando, fazendo o Youtube notar que a gente existe eu não estou aqui para ganhar muitos likes, para ficar famosa, para ganhar dinheiro eu estou aqui nessa plataforma para interagir com vocês, para fazer amizade, para preencher o meu tempo e para falar de uma paixão, que eu acho que todos aqui são apaixonados por perfume é ou não é? Pois é hoje eu vou falar da Brand Collection, né? eu vou dar continuidade aos nossos vídeos de resenha da Brand Collection esse daqui é o 311 a Brand Collection é uma empresa que fabrica dupes, tanto das fragrâncias, quanto dos frascos é tudo muito parecido, olha a caixinha esse aqui é dupo do Eros, Rofemme, da Versace a caixinha é muito parecida, eu vou mostrar o frasco para vocês olha só, gente que guti-guti que guti-guti olha que lindo gente, é muito parecido até essa parte que o Eros da Versace tem de metal esse aqui também tem a tampinha é muito parecida gente, é tudo muito próximo eu desde que comecei a colecionar os perfumes da Brand Collection me dá vontade de ter todos então aqueles perfumes que são bem caros e que eu não vou conseguir comprar na vida real comprar o original eu compro os duques da Brand Collection que são lindos e eu fiquei sabendo, eu dei uma olhada aí no Mercado Livre e eu fiquei sabendo que tem deles maiores também o meu é de 25ml todos os que eu tenho da Brand Collection é de 25ml e um dia desse eu vou comprar um perfume maior para ver como é que é se é bem fiel assim como os pequenininhos gente, eu já usei bastante testando esse perfume para mostrar para vocês o problema dos perfumes da Brand é que são tão pouquinhos que se você gostar muito da fragrância você usa bastante e pronto, acabou não estão mais baratinhos como era não hoje eles estão carinhos mas vamos lá eu vou falar as notas desse perfume e eu vou falar sobre o que eu achei dele vou falar as diferenças também do original para esse daqui porque tem, é claro enfim, vamos lá o número 311 da Brand Collection é Dupe do Eros por Femme da Versace e ele é um floral amadeirado almiscarado eu não vejo tanta almíscara aqui mas tem, né ele tem uma saída fresca do limão siciliano com romã e bergamota da Calabria e o coração é flor de limão jazim sambac jazim tradicional e peônia quer dizer, ele tem, né um floral branco o fundo é ambroxan notas amadeiradas e sandamo gente, para quem não sabe o ambroxan é uma nota sintética para substituir o ambacinzento né, que o ambacinzento se eu não me engano ele é tirado de animal, né e eles estão fazendo isso para poupar os animais eu acho bacana então, ele tem um toque amadeirado, terroso adocicado, né do amba e o almíscar o almíscar aqui é aquele almíscar mais terroso o almíscar mais selvagem então, o ambroxan ele substitui muito bem o ambacinzento esse é um perfume equilibrado já na saída tem o seu ar cítrico com aquele toque doce da romã e também da bergamota que a bergamota é o mais doce dos cítricos né, assim que o pessoal fala vamos lá o coração que logo intercala com a saída mostra um floral branco que são os dois jasmins o que mais me marcou aqui foi o jasmim e a peônia são duas notas que eu gosto muito e estão aqui presentes nesse perfume o fundo é um fundo que não me chamou tanta atenção como eu já disse para vocês é aquele toque amadeirado do ambroxan com o sândalo também e o toquezinho do almíscar o almíscar selvagem ele dá aquele toque mais terroso aquele toque mais sujinho não é como o almíscar branco que dá aquela sensação de banho tomado apesar dele ter uma sensação de limpeza uma sensação de banho tomado nesse caso aqui não vem do almíscar porque o almíscar é aquele almíscar mais selvagem né o que eu achei desse perfume maravilhoso é um perfume muito gostoso eu usaria ele no dia a dia eu vi muita gente falando que não mas eu usaria ele no dia a dia porque ele é um perfume que tem um toque fresco ele tem um coração assim meio opulento se você carqueirar o dedo no borrifador talvez em dias quentes ele pode dar uma enjoada mas ele é fresco ele é muito gostoso porém o que eu menos gostei nele foi que ele não exala você borrifou 10, 15 minutos meia hora não tá exalando mais e a fixação dele é de 2 horas 2 horas e meia estourando 3 horas mas não fica 3 horas na pele se ficar é assim ó você tem que afundar o nariz pra poder sentir esse daqui gente é barato mas imagina você comprar o original desse que a Versace é uma casa cara comprar o original desse e depois descobre que ele não exala que ele não fixa que você tem que dar trocentas borrifadas pra sentir o perfume que é maravilhoso aí fica fica ruim né com os do povo deu ruim né não é uma coisa boa mas se você gosta do cheiro você quer investir pode vai fundo invista eu procuraria outro perfume lembraria ele no caso o CK1 da Calvin Klein lembra ele e o CK1 fixa bem mais que o Eros o Nômade também da Chloe que também é uma casa cara eu só tô usando ele como referência aqui mas ele é uma casa cara a Calvin Klein não a Calvin Klein é uma casa mais acessível acessível mas a Chloe todo mundo sabe que é uma casa mais cara mas o Nômade da Chloe que eu não tenho o original eu tenho o dupe mas eu já senti o original ele lembra um pouco esse aqui vai naquela vibe se você gosta do Nômade você vai gostar desse aqui também mas se eu fosse comprar um perfume na questão de ser fresco ter um floral gostoso leve eu optaria por CK1 da Calvin Klein mas esse também é um perfume gostoso e ele tem um toque diferente aqui quando você cheira aqui no borrifador você já sente um cheirinho da bergamota com a Romã que ela vai parecido com ai gente ai um cítrico também que eu não gostava e eu acabei gostando gente sempre esqueço dessa fruta da misericórdia ai gente bergamota eu vou lembrar eu vou lembrar e falo pra vocês tinha que lembrar né gente já tem dois vídeos que eu não consigo falar o nome dessa fruta é mandarina a mandarina eu não gostava dela não achava um cheirinho de laranja estragada mas hoje eu já gosto e a bergamota com a Romã deu um cheirinho nele de mandarina e como eu já estou gostando né gente da mandarina mandarina eu gostei dele é um perfume muito gostoso se você quer conhecer o Eros da Versace e não tem né esse investimento todo pra fazer e só pra conhecer não sabe se vai gostar ou não é uma experiência vá com esse aqui é o 311 da Brand Collect sem contar gente que o frasco é uma coisinha mais linda do mundo então esse é o aroma de domingo eu vou ficando por aqui né vocês estão vendo meus cabelos ao vento é o ventilador que tá aqui perto porque tá um calor que só Deus pra ter misericórdia viu mas enfim vamos agradecer pelo calor também né pior quem tá sofrendo com as enchentes com muita chuva então tá bom o ventilador resolve o ar condicionado resolve eu estou já melhorando da minha garganta hoje eu tomei um suco mais ou menos gelado já fiquei meio arranhando mas faz parte né tá muito calor que Deus né nosso Pai Eterno nos abençoe que nós possamos ter uma semana gloriosa que todos aqueles nossos projetos que estavam engavetados aquelas coisas que nós estávamos protelando pra fazer que essa seja a semana de resolver esses problemas que nossos projetos saiam da gaveta que aquilo que a gente tava protelando empurrando com a barriga nós consigamos resolver e que seja uma semana cheia de boas notícias quem não quer né gente boas notícias eu estou esperando várias então mais uma semana tem batalha tem mas tem vitória vamos lá que a vida é dura pra quem é mole um beijo até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau tchau tchau